Tá, rapaz. Amigo Ferreira, quando tu é aqui, pô. Vai, ganhou! Vai, ganhou! Calma assim, não tá? Vai ser aqui. É de novo. Vai ser aqui. Vai só no Prasão, sábio. Segura starring, melhor. É de novo. Uh! Sob o sob o sob o sob o. petite Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. 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 O Brasil. O Brasil, o Brasil.